O Resumo do Dia entrevistou com exclusividade o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Mauro Corvo, e ele comenta sobre esse tsunami. Esse é o termo que está sendo usado pela própria imprensa das delações do ex-governador Silval Barbosa. Nós ainda não recebemos esse processo, porque ele está lá no STF, ainda não foi nos remetido. Então a gente não pode falar de algo que a gente ainda não conhece. Isso que a gente sabe, fora aquelas imagens que todos nós vimos e que realmente elas a princípio comprovam o que fala o ex-governador de que ele dava dinheiro para poder manter o esquema de corrupção dele em andamento. Então a gente tem que aguardar para ver se realmente é isso mesmo. E podem ter certeza, todas as providências, todas elas serão tomadas quando a gente receber esse processo. São denúncias graves? Gravíssimas, não são graves, são gravíssimas. Como foi falado ali, até estava rindo, porque ele disse ali, olha, é um verdadeiro tsunami. Realmente é um verdadeiro tsunami aqui no estado, não tenha dúvida disso. E a gente não sabe como é que isso vai terminar. Mas podem ter certeza, da parte do Ministério Público, nós vamos atrás e vamos, diante dessas provas que tem aí, procurar mais provas ainda e procurar responsabilizar todo mundo que está envolvido nesse tsunami aí, de roubaleira, de desvio de dinheiro público.